E aí gente, tudo bem? Olha, hoje eu tenho um vinho aqui que é uma verdadeira sinfonia, é o Heroica, aqui ó, é um Riesling feito lá nos Estados Unidos e o nome é em homenagem à terceira sinfonia de Beethoven e realmente é um vinho assim que merece ser degustado como se você estivesse realmente ouvindo uma bela música. Esse vinho aqui, bom, pra quem não conhece a uva, pra quem ainda não provou o Riesling, sabe quando você ouve o pessoal falar, ouve ou lê, o pessoal falar sobre mineralidade e dizer que é um vinho bastante mineral e tal e você fica em dúvida e não sabe o que é? Prova esse Riesling e você vai entender o que é mineralidade, é um vinho fantástico, é um vinho assim, gastronômico, um vinho complexo e que eu acho que merece de repente uma boa comida, esse aqui vai bem com comida asiática, vai bem com peixe, vai bem com peixe mais gordo, eu vou comer com um porco. Que eu acho que vai bem também, uma costelinha, bem temperada, eu acho que vai muito bem. Esse aqui é importado pela Wine Brands, custa mais ou menos 300 reais, mas vale cada centavo.